Vivi, vivi É uma garota tão linda assim que vi Apaixonei só de olhar e se te vi Foi por que quis o destino assim pra mim Você é a mais linda brazuquinha Doce dilema de corpo dourado Apelo ao pecado não dá pra esquecer Moral sempre em cima, te quero ao meu lado É a gata do fado que eu quero ter Oceano nos olhos da longa viagem Que fez pra esse lado pra poder cantar Carrega na alma a pureza de amor É tanto esplendor que vou apaixonar Vivi, vivi É uma garota tão linda assim que vi Apaixonei só de olhar e se te vi Foi por que quis o destino assim pra mim Você é a mais linda brazuquinha Amante do mar Parece sereia É uma lua cheia de luz a cantar Sempre abençoada Com pés na estrada Caminho das estrelas pra poder brilhar Garota tão linda Mistério tão grande Percorre os meus sonhos Me põe a pensar Qual a razão por que Não esqueço Será que a mereço Eu vou tentar Vivi, vivi É uma garota tão linda assim que vi Apaixonei só de olhar e se te vi Foi por que quis o destino assim pra mim Você é a mais linda brazuquinha Amante do mar